Hoje vamos dar uma luz brilhando É esperança que jamais chegar Há tantos vezes estamos esperando Está na hora do Brasil voltar E que verdade é o serenidade É disso meu Brasil vai felicitar E por isso vamos em Aureliano Em Aureliano vamos lá e voltar A sua vida é o mesmo aberto É uma vida é o mesmo aberto É uma vida é o mesmo aberto É uma vida é o mesmo aberto Aureliano é um verdadeiro E o brasileiro vai ser mais feliz E a minha serenidade É disso meu Brasil vai ser mais feliz Por isso vamos em Aureliano Em Aureliano vamos lá e voltar Por isso vamos em Aureliano Em Aureliano vamos lá e voltar Aureliano